Oi gente! Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Hoje eu trouxe uma dica incrível de moda que você vai amar. O conjunto feminino cropped ciganinha com bojo mais short com detalhe gringo moda boutique. Vamos conhecer todos os detalhes desse conjuntinho que é a cara do verão e perfeito para arrasar em qualquer ocasião. Esse conjunto é composto por duas peças, um cropped estilo ciganinha com bojo e um short super estiloso com detalhes que fazem toda a diferença. O tecido é o crepe de malha, que é conhecido por ser leve, fresco e muito confortável, ideal para os dias mais quentes. Além disso, o tecido possui elastano, garantindo um ajuste perfeito ao corpo. O cropped ciganinha é um charme só. Com decote ombro a ombro, ele valoriza o colo e os ombros, trazendo um toque de sensualidade na medida certa. O bojo oferece sustentação e modela os seios, proporcionando um caimento impecável e um visual ainda mais bonito. A elasticidade do tecido permite que ele se ajuste perfeitamente, vestindo os tamanhos 38 a 42 com muito conforto. O short também é um destaque à parte. Com detalhes gringo, ele traz um toque de sofisticação e modernidade ao look. A modelagem é confortável e valoriza a silhueta, enquanto o tecido de crepe de malha proporciona liberdade de movimento e um caimento incrível. Esse conjunto é perfeito para diversas ocasiões, desde um passeio casual até um evento mais descontraído. E a versatilidade desse conjunto é incrível. Você pode usá-lo junto, criando um look coordenado e super estiloso, ou separadamente, combinando o cropped e o short com outras peças do seu guarda-roupa. O cropped ciganinha fica lindo com uma saia longa ou um jeans de cintura alta, enquanto o short pode ser usado com uma blusinha básica ou uma camisa mais sofisticada. Outra vantagem desse conjunto é a facilidade de cuidar. O tecido de crepe de malha é resistente e de fácil manutenção, perfeito para o dia a dia. Além disso, ele seca rapidamente, o que é ótimo para quem tem uma rotina agitada e precisa de praticidade. Então, se você está em busca de um look moderno, confortável e cheio de estilo, o conjunto feminino cropped ciganinha com bojo mais short com detalhe gringo moda boutique é a escolha perfeita. Não perca a oportunidade de adicionar essa peça maravilhosa ao seu guarda-roupa e arrasar em todas as ocasiões. Gostou da dica de hoje? Então não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com as amigas. O link para comprar esse conjunto incrível está na descrição do vídeo. Muito obrigada por assistir e até a próxima. Com esse conjunto, você vai estar sempre na moda com muito conforto e estilo. Beijos e até mais!